Atualmente eu tenho dois tipos de vídeos favoritos aqui no YouTube. O primeiro tipo de vídeo são vídeos de iceberg. Você pode ver isso pelo meu vídeo de iceberg das fangames de Five Nights at Freddy's. E o segundo estilo de vídeo é o de Lost Media, ou Mídias Perdidas. Tanto que um dos meus canais favoritos do YouTube é o Blameyron Jorge, que pra quem não conhece, é um canal que cobre muita Lost Media. E pra quem não sabe o que é uma Lost Media, vou explicar brevemente. Lost Media é um termo utilizado pra qualquer tipo de mídia que está perdidas totalmente, parcialmente, ou recuperadas depois de um certo tempo. Sejam programas, filmes, músicas, e até mesmo jogos, que estão indisponíveis para o público geral. E o vídeo de hoje é sobre isso, só que com o nosso querido FNAF. Nesse vídeo eu abordarei não só coisas oficiais, mas também coisas que estão em volta desse jogo, como as próprias fangames. Queria antes de começar agradecer a página do Twitter FNAF Lost Media. Peguei várias informações de lá pra esse vídeo. Então quem quiser checar, o arroba está aí na tela. Também gostaria de agradecer ao canal Chris Locke, por ter feito um vídeo sobre o assunto, onde eu também me baseei. E por último, o Reddit de Lost Media, onde peguei alguns tópicos de lá. E é isso, vamos lá. O primeiro Five Nights at 4Hs teve sua demo lançada originalmente em 31 de julho de 2014. E no dia 8 de agosto de 2014, a versão completa foi lançada. E antes do lançamento, como grande parte dos jogos, FNAF teve um trailer. O trailer foi postado no canal do próprio Scott Calton, no dia 14 de junho de 2014. E juntamente com o trailer, foi criada uma página no Kickstarter para o jogo. Que é um lugar onde você pode doar uma quantia para ajudar a arregadar a quantidade necessária de dinheiro para um projeto. Mas esse Kickstarter acabou sendo retirado do ar 3 dias depois sem nenhum doador. Enquanto no trailer, um comentário de um usuário começou a receber uma atenção. Um comentário feito pelo usuário WowMeet. Ele diz, abre aspas. Acho que esse é um ângulo interessante para um jogo de terror. Eu meio que posso ver porque você mudou os olhos do último vídeo. Mas eu não daria muita importância a pessoas que querem ver espinhos, adagas, sangue, caveiras. E todo aquele lixo só porque os animatronics não são assustadores o suficiente. Fecha aspas. Muitas pessoas começaram a se interessar por esse comentário. Já que o comentário, ele deixa a entender que houve um vídeo anterior a esse trailer. Que possivelmente estivesse no canal do Scott. Algumas pessoas começaram a tentar entrar em contato com o WowMeet. Para perguntar sobre esse comentário. Até que um usuário chamado Salkali Ekmek conseguiu entrar em contato com o WowMeet. E conseguiu falar com ele no Twitter. E a conversa foi o seguinte. Abre aspas. Você é o primeiro a comentar no trailer de Five Nights at Fires no YouTube. Você está falando sobre o último vídeo. O que você quis dizer com o último vídeo? Havia outro trailer de FNAF ou algo assim? Todo mundo quer saber disso no Reddit. Por favor, responda se você lembra o que era. Fecha aspas. WowMeet respondeu. Abre aspas. Havia um vídeo anterior que tinha um design diferente e mais assustador. De animatronics com olhos vermelhos no estilo Howl9001. Suponho que não esteja mais no canal de Scott. Mas lembra-me de alguns youtubers fazendo menção quando ele estava no Kickstarter. Fecha aspas. O WowMeet descrevia que os endos de skeletons do jogo eram mais assustadores do que na versão final. Com dentes afiados e olhos vermelhos. Essa descrição bate com uma captura de tela que foi lançada na Steam antes do lançamento original do jogo. Essa é a imagem. E ela foi o suficiente para as pessoas começarem a pensar que realmente existiria um outro trailer do jogo. A busca começou. E por muito tempo ninguém conseguiu encontrar nada sobre. Já que esse tal vídeo que estava no canal do Scott havia sido deletado. Só que uma descoberta foi feita por um usuário chamado GoldenBuff for the win. Ele descobriu que no Internet Archive da página antiga do Scott do Google Plus. Uma rede social extinta do Google. Havia alguns vídeos que estavam upados no seu canal naquela época. Incluindo vídeos não listados e excluídos. O arquivamento foi feito em 2 de abril de 2016. No Internet Archive tinha todos os vídeos do Scott. Tirando o trailer do Sister Location que não havia sido lançado ainda. No entanto, ao descer a página nós conseguimos encontrar 3 vídeos. O primeiro chamado Five Nights. O segundo Five Nights at Freddy's. E o terceiro Five Nights at Freddy's Gameplay. Mas o vídeo que importa para nós é o Five Nights. É especulado que talvez esse possa ser o trailer que tanto se procura. Mas quando clicado, ele mostra a tela que o vídeo está indisponível. Já que ele foi deletado. Bom, agora vem a parte chata. Em 17 de julho de 2020. O Almit fez um post na qual ele dizia que acabou se enganando. E confundindo o trailer que está no ar até hoje. E diz o que ele viu foi apenas um endoskeleton comum. Então aqui temos um caso de um trailer de FNAF. Que supostamente teria animatronics mais assustadores. Que infelizmente se provou apenas ser uma confusão. Barra memória falsa. Como FNAF é uma franquia popular. Era de se esperar que esse jogo ganhasse muitas mercadorias. Bonecos, roupas, canecas, etc. E uma das empresas responsáveis por esses produtos oficiais de FNAF. É a Funko. Que você possivelmente já ouviu falar. Só que aconteceu algo bem curioso com o boneco do Funtime Freddy do Sister Location. Se você olhar bem, é um boneco comum. Nada demais. Só que o problema, entre aspas, está na caixa do boneco. Onde lá, você podia ver uma edição não oficial do animatronic. Era uma edite feita por algum usuário da comunidade. Na caixa apresentava uma edição onde transformava o Funtime Freddy em Withered. Uma das primeiras pessoas que notaram isso foi o Kane Carter. Tanto que ele chegou até a fazer uma postagem no Reddit oficial de FNAF. Chamando a atenção de Scott. No qual ele pediu para fazer a alteração da imagem para uma render original. O caso ganhou uma certa popularidade. Já que foi uma das primeiras ocasiões na qual algo feito por fã foi usado em algo oficial. Mesmo que indiretamente. Dando uma olhada na imagem e nexado num post de Kane. É possível ver que essa edite veio de um vídeo do YouTube. De um canal chamado MT Emerald. Algo que eu acabei encontrando enquanto eu pesquisava sobre esse assunto. Foi esse Funtime Freddy da Magazine Luiza. Onde tem essa mesma caixa com esse indígito do Funtime Freddy. Não se sabe se alguém tem essa caixa. O mais provável é que a embalagem foi trocada antes mesmo das vendas começarem. E a única que talvez possa ter essa caixa guardada em algum lugar. É a própria Funko. T-Friday Dome é o nome de uma empresa de Las Vegas. Responsável por fazer várias atrações. As mesmas sendo baseadas em franquias de terror. Como filmes, por exemplo. Algumas atrações feitas foram as dos Jogos Mortais. E também uma da Bruxa de Blair. Durante um certo tempo essa empresa veio a fazer várias atrações e outras coisas. Incluindo uma de Five Nights at Freddy's lá em Las Vegas. Você provavelmente já viu uma imagem dessa tica atrás de uma cerca. Ela se originou daí. O que eu acho mais interessante é que tem um vídeo do Corey Kenshin sobre essa atração. Onde tem uma foto dele com o Scott Coulton na thumbnail. Sim. Essa imagem clássica do Scott. Mas voltando a falar da atração em si. A atração ganhou muita atenção da comunidade. Porém. Depois de um mês da abertura. A atração se encerrou. E foi fechada no mesmo ano. Fazendo com que aquele ano. Fosse a última vez que essa atração estaria disponível para todos. A Friday Dome acabou fechando. Os motivos foram por problemas de manutenção. E estando fechada até hoje. Depois de um tempo o Scott falou sobre o encerramento. E uma possível reabertura no próximo ano. Mas acabou não acontecendo. Novamente. Por motivo de problemas de manutenção. Após isso não tivemos mais informação nenhuma. Seja dessa tal manutenção. Ou sobre o fechamento. Uma coisa pessoal que eu queria falar sobre essa atração. É que eu lembro de ter visto um vídeo com mais de 6 ou 9 milhões de visualizações. Onde só tinha a imagem da Tika atrás das grades na thumbnail. Só que eu não consigo achar esse vídeo. E talvez seja uma memória falsa minha. Então aqui temos uma atração de FNAF na vida real. A atração ficou aberta por um mês. Porém, acabou se encerrando sem a chance de uma reabertura. O que torna impossível o acesso a essa atração. Quem sabe em um futuro próximo essa atração ganhe vida novamente. Os trailers de cada FNAF. Todos possuem milhares de visualizações. Se você for agora no canal do Scott. Você encontra trailers com mais de 20 milhões até 30 milhões de views. Esses trailers são lembrados até os dias de hoje. Com certeza uma das coisas mais importantes de toda a história de FNAF. Toda vez que eu me pego vendo eles. Eu fico com muita nostalgia. Pois eu acompanhei os trailers quando eles foram lançados. O último trailer postado pelo Scott foi em 21 de maio de 2016. Sendo o do Sister Location. Mas tem uma coisa. Se você for nesse vídeo e der uma olhada no título. Você vê que o nome do vídeo é Sister Location Trailer 1. Indicando assim uma possibilidade de que um segundo trailer fosse lançado posteriormente. Só que depois. O próprio Scott acabou dizendo na Steam que o segundo trailer realmente estava nos planos. Porém. Ele desistiu pois um segundo trailer daria muito spoiler do jogo e esse tipo de coisa. E aqui mais uma vez falando de um trailer. Dessa vez de um possível segundo trailer do Sister Location que estava nos planos. Porém. Para evitar spoilers. Scott acabou não dando sinal verde para esse trailer. FNAF ficou tão popular que acabou ganhando vários tipos de produtos. Como mercadorias. Livros. E até mesmo um filme que está sendo produzido. Porém. Essa popularidade também atraiu pessoas que queriam se aproveitar do jogo. Antes do lançamento de Five Nights at Freddy's 4. Um jogo do mesmo nome foi parar na App Store. Com o nome de uma pessoa chamada Lazara Polori. Antes do lançamento oficial do jogo do Scott. O mesmo se tratava de um jogo do gênero de plataforma. Que obviamente. Não tinha nada a ver com FNAF fora as imagens editadas. Esse FNAF falso estava sendo comercializado na App Store. O pior de tudo é que esse tal jogo nem de graça era. Para jogar você tinha que pagar 10 dólares. Sendo que os FNAFs originais. Não passam de 8 dólares. Ao saber disso. Scott falou com a Apple. E no fim. Removeu o jogo de lá. Só que tem um porém. Mesmo sendo o bootleg mal feito. Esse jogo está perdido. A última vez que ele foi visto foi lá em 2015. E estando perdido até o dia de hoje. Na internet você pode encontrar imagens desse jogo. Como uma imagem do escritório de FNAF. Com um personagem do Team Fortress. Ou essa aqui que é para ser o menino dessa joça. Onde aparentemente tem a Pinkie Pie de My Little Pony agarrando o Freddy. Tem outra também desse bone vermelho. Enfim. Se você quiser saber mais sobre esse caso. Eu estava pensando em fazer um vídeo sobre. Só não sei se alguém iria querer. Acredito que não vale a pena a procura por esse jogo. Mas que é curioso esse caso. É. Aqui temos um caso de um multilag descarado de FNAF 4. Que custava dinheiro real para você jogar. E que foi até lançado na App Store. Um FNAF que nem FNAF era. Já que o mesmo era um jogo de plataforma. O jogo está perdido até hoje. E esse caso segue ganhando popularidade conforme os anos vão passando. Música Esse tópico para mim é um dos mais interessantes. Pois desde 2015. Existem várias fangames que estão perdidas. E a cada ano que se passa. Só vem aumentando a quantidade de fangames lançadas. A popularidade das fangames de FNAF é tão grande. Que alguns títulos ganharam reconhecimento oficial do Scott. Com o seu projeto Fazbear Fanverse. Five Nights at Candy's. E o Pop Gulls são um exemplo disso. Só que não seria uma surpresa que algumas fangames de FNAF fossem perdidas com o tempo. E existem vários motivos para essas fangames terem se perdido. Mas um dos motivos principais dessas fangames serem perdidas. É o fato de essas fangames serem desconhecidas do público geral. Chegando ao ponto de serem abandonados. Esquecidos. Ou até mesmo excluídos. Um caso popular entre a comunidade de FNAF de uma fangame que está perdida. É o Creepypasta Castle. A primeira fangame de FNAF. Pretendo fazer um vídeo no futuro sobre. Um outro caso bem peculiar postado pelo usuário Irendis no Reddit de Lost Media. É o caso da fangame Five Nights at Freddy's Offline. Esse foi uma fangame criada por A.J. Que teve uma certa relevância. E foi jogada por youtubers como Fusans e Gamer. Porém. Foi deletado do game de O.T. O jogo ele se assemelha bastante com o FNAF 1. Mas o que o torna entregante. É que tudo desse jogo está perdido. As versões alfas. E até as demos. E uma outra coisa é que o download desse jogo. Até um tempo atrás estava disponível. Só que o link de download do jogo expirou. Já que ele tinha sido lupado em um site chamado Dropbox. E pelo que eu vi. Uma pessoa perguntou para o criador. E o mesmo disse que não tinha mais nada do jogo também. Várias fangames de FNAF. Principalmente antigas. Estão perdidas. E uma dessas fangames é a FNAF Offline. Não se sabe se alguém tem essa fangame guardada em algum lugar. FNAF. Mais uma fangame de FNAF. E o último tópico desse vídeo. Esse tópico eu encontrei no Reddit de Lost Media. Onde o usuário Slayer 2. Mim Man. Fez uma postagem sobre uma fangame de FNAF. Chamada Five Nights at Freddy's Day in the Lab. O usuário em questão conta que em 2015. Ele tinha assistido um vídeo do youtuber Fusions Gamer. De uma fangame com esse nome. Onde esse vídeo em questão. Tinha seu título escrito. Look at Fox. Ou Olhe para o Fox. Em uma tradução livre. Ele também conta que a thumbnail do vídeo. Era o Fox desse jogo. Mas segundo ele. O vídeo acabou sendo deletado. Depois disso. Ele começa a dar descrições. De como o jogo se parecia. Ele fala que os animatronis. Se pareciam muito com os Terminadores. O lugar onde nós ficávamos. Era um laboratório cheio de peças. E ferramentas de animatronics. E que a paleta de cores do jogo. Era composta por principalmente roxo. Preto. E cinza escuro. Mas uma característica que ele mais se lembrava desse jogo. Era que os animatronics se mexiam nas câmeras. Você poderia ver os animatronics se movendo como se fosse um stop motion. Após isso ele relata sobre sua busca pelo jogo. Ele procurou no Google. Na Game Jolt. E até mesmo no Wayback Machine. Mas não conseguiu encontrar absolutamente nada. Depois ele termina dizendo que ele estava tentando entrar em contato com o Fusions Gamer. Mas acredito que não tenha dado certo. Já que a data dessa postagem já tem dois anos. Esse post dele acabou recebendo alguns comentários. Um que eu acho interessante destacar é a do usuário Blot. Onde ele fala que o youtuber Yuli. Fez um vídeo de um jogo chamado Wicked Intellaborator. E que o vídeo do Fusions. Ainda se encontrava no canal dele com o título de. New Fox Attacks. Ou Novo Fox Ataca. No vídeo do Yuli. Nos comentários tinha uma pessoa com o nome de Mr. Twister. Ele agradecia ao Yuli por ter jogado o jogo. Já que foi ele que criou o jogo. Olhando no canal dele. Não há nada sobre esse jogo. Além de um link na descrição de um vídeo que eu encontrei. E pesquisando o jogo no YouTube. Você encontra apenas um punhado de vídeos. Mas esse Wicked Laboratory. É realmente a fangame que o usuário estava procurando? Vamos dar uma olhada. Comparando o jogo com as descrições dadas no post original. Percebemos algumas semelhanças. Como a paleta de cores que o usuário nos deu. Roxo. Preto. E cinza escuro. Olhando no jogo realmente podemos encontrar essas cores. Um cinza escuro nas câmeras. Um roxo que podemos encontrar nos animatronics. E preto no geral. A parte dos animatronics se mexerem nas câmeras. Realmente condiz com a descrição dada. Quando você está com a câmera levantada. Dá realmente pra ver o animatronic se mexendo. Sem contar também que o que foi dito sobre o laboratório bate aqui. Dá pra ver umas peças jogadas pra lá e pra cá. Então. Esse é realmente o jogo na qual o usuário estava procurando? Não sei dizer. Pois mesmo que a descrição dada bata com o que a gente viu no vídeo. O criador do post original não chegou a responder os comentários desse mesmo post. Então não temos a confirmação que esse realmente seja o jogo que estava sendo procurado. Aqui temos um caso estranho. Um caso que um usuário não sabia onde encontrar uma fangame. Porém. Olhando em um comentário. É possível achar um jogo que bate com as descrições dadas. Mas. É difícil saber se é mesmo esse jogo que o usuário que fez o post estava procurando. Devido a falta de resposta dele. E esse foi o vídeo. Amei fazê-lo. Já que como eu disse no início. Vídeos de lost media atualmente são um dos que eu mais gosto. Eu confesso que não há muita lost media de FNAF. A maioria são mais puxados pra conteúdo não utilizado. E as outras que existem. Eu prefiro fazer um vídeo específico para cada um. Tem uma lost media do Spark the Dog muito interessante. Que eu só não botei nesse vídeo justamente porque eu queria fazer um vídeo só sobre ela mais para frente. Nesse vídeo eu tentei reunir alguns casos menores. Se você conhece mais alguma lost media. Comente aí. Vai que eu faço uma parte 2. Caso a recepção desse vídeo seja boa. E é isso. Muito obrigado por assistir. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto